Vamos começar pelo goleiro, então? Vitor ou Dida? Dida. Dida para o Zaidan, Gustavo Hoffmann. Dida. 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 Os dois conquistaram títulos importantíssimos pelos clubes, né? Que esse é um critério importante de avaliação. Mas aí eu vou na bola. Dida. Dida. Aqui. Vamos primeiro para o lateral. Primeiro vamos no lateral. Depois a gente escolhe a dupla de zaga. A lateral direita é a posição mais difícil, meu. É, então. Nelinho ou Nelinho? Você fica com quem, Marra? Com o Nelinho do Cruzeiro. Nelinho do Cruzeiro. Nelinho do Cruzeiro. Nelinho do Cruzeiro. Ele é o maior lateral direito da história dos dois. Mas no Cruzeiro foi o auge dele, né? Mas ele jogou muito no Atlético também. O Nelinho jogou muito em qualquer lugar. Tá, então eu vou desempatar. Vou ficar com o Nelinho, tá bom? É um bom voto. Bom voto. Nelinho, vamos para a dupla de zaga? Eu vou pedir uma licença mais uma vez, porque aconteceu ontem. Então, a gente vai poder escolher a dupla de zaga perfeita. Pode ser a dupla de zaga ou do Atlético ou a do Cruzeiro. Não importa. É o seguinte. O perfume é uma concorra. O perfume não tem discussão. A minha dúvida aí é o Dedé e o Luizinho. Assim, até para jogar pelo lado esquerdo e tal, eu vou de Luizinho. Luizinho e perfume também. Luizinho e perfume também. De bola é melhor, né? Luizinho, perfume e Luizinho. É. Tá aí, Luizinho. De título, o Léo conquistou, o que o Luizinho não conquistou. É. Agora, o perfume é imbatível ali, né? É. Tá aí. Vamos para a lateral esquerda? Antes da Índia ir para o meio. Vamos lá. Paulo Roberto Prestes ou Nonato? Quem para vocês merece essa camisa 6 aí do time? Então, já teve polêmica na eleição, né? Lembrei do Odair, por exemplo, né? Campeão brasileiro. Campeão brasileiro, lateral esquerda no Atlético. Serginho, Sorim, no Cruzeiro. Dos dois, eu vou no Nonato. No Nonato. Um voto para o Nonato. Eu também. Dos dois, Nonato. 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 Nonato também. Põe com a 6. Põe com a 6. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu coloquei errado. Eu falei com a 6. A gente falou tanto de numeração hoje. É, vamos fazer a numeração básica. O meio de campo, Zaidan, o esquema é o seguinte. Você pode escolher o meio de campo que você quiser. Eu vou abrir todas as opções aqui, todas as opções. E aí você faz do jeito que você quiser também. Incluindo o ataque também. É o seguinte. A gente tem no Atlético Gilberto Silva, Toninho Cereza, Paulo Isidoro, Ronaldinho, Éder e Reinaldo. Temos no Cruzeiro Piazza, Tostão, Alex, Dirceu, Joãozinho e Ronaldo. E aí eu vou deixar livre para vocês escolherem o meio. Vamos começar com o meio aqui. A gente pode começar pelo menos pelos volantes ou meio campistas. Mas tem um esquema para definir? Não, não. O que você quiser. Então é Cerezo, claro. Cerezo. Dirceu Lopes, é claro. É complicado isso aí. É o seguinte, eu vou escalar, porque tem três lá na frente que tem de entrar. Então eu vou escalar Cerezo, Dirceu Lopes e Ronaldinho. Cerezo, Dirceu Lopes e Ronaldinho, o meio. Para você, Hoffman. Eu só coloco o Tostão. Assim. Não, o Tostão está no seu ataque, né? Você vai colocar na frente, tá? É, é. O Tostão tem que tirar o... Espera aí, vamos lá. Tem aqui ainda. Deixa eu confirmar o meu time. Só tem Gilberto e Piazza aqui atrás. Não, abaixa aí. Abaixa mais. Aqui é técnico, aqui é técnico. Aqui é técnico. Tá achando que é fácil, fãs de esportes? Cerezo, Dirceu. Toninho Cerezo, Dirceu Lopes. Então, aí depois eu vou... Como é liberdade tática, se jogar do jeito que quiser. Claro. Tostão, Éder, Reinaldo e Joãozinho. Tostão, Éder, tá bom. Tostão, Éder. Reinaldo e Joãozinho. Deixa o Marra votar e o... Tá, Marra, seu meio de campo. Bom, o Ronaldinho já entrou nessa história. Eu fiz um 11 no meio campo. Não, eu não vou ter no Ronaldinho. Ah, você não votou no Ronaldinho. Você votou no Reinaldo, desculpa. Eu coloquei um 11 no meio campo, não cabe? Não vai caber, nessa não vai caber. Cerezo, Dirceu Lopes, Ronaldinho Gaúcho, Tostão, Reinaldo e Éder. Então, pronto, entraram. Tá, Dirceu já entrou. Entraram. Tá lá. E o meu ataque fica Tostão, Reinaldo, óbvio, e Ronaldo. E Ronaldo, fenômeno. Ronaldo, fenômeno. Eu nem coloquei o Ronaldo. Tostão, Reinaldo, Ronaldo. Tostão entrou. Tostão entrou. O Ronaldinho entrou. Vou colocar, qual que é a numeração que você quer? Nove. Você quer colocar como nome? E o Reinaldo... Mas e o Reinaldo vai entrar com a camisa? É, e eu tenho o Reinaldo. Vou botar sete, vai. Faça. Tostão, Reinaldo... O Ronaldinho entrou também. Eu já tô bravo comigo mesmo do Piazza não ter entrado. Mas o Éder e o Ronaldinho tem dois votos, né? Eu votei no Éder. Eu votei no Éder. Então, e o Reinaldo tem dois, é isso? Não, o Reinaldo tem três. Não, mas tem duas vagas. O Reinaldo tem três, né? Reinaldo tem três, eu também votei no Reinaldo. Reinaldo entrou. Então é Reinaldo e Éder. O Reinaldo entrou. É o Ronaldinho que tem uma dúvida. É Éder e Ronaldinho que tem dois votos cada, não é? Então é isso. É Ronaldinho e Éder que tem dois votos. Não, não, mas... Mas aí tem onze vagas, tá certo. Não, pera. Não, tá certo, é isso mesmo. É, eu votei no Joãozinho. Ah, é? O Zaidan votou no Ronaldo. Ronaldo e o Fenômeno. Isso. Tostão, Reinaldo e Éder. E eu votei Tostão, Reinaldo e Ronaldo. É, e eu não votei no Ronaldinho Gaúcho. Votei em Tostão, Reinaldo, Éder e Joãozinho. Então entraram o Éder e o Ronaldinho. Então entrou. E o Joãozinho teve um voto só. Exato. Assim como o Ronaldo e o Fenômeno. Então, tá certo isso aqui? Eu que baguncei, porque eu votei um a mais, que foi o Tostão. Sim. Como atacante, bota no meio. Técnico. Levir, Kupi ou Luxemburgo? Ficou o Levir? Levir? Eu não lembrava o que tinha ficado o Levir. Ficou o Levir? Não, era o Tele Santana. Não era o Tele, né? Não é que o Tele entrou no São Paulo e entrou no Atlético. A gente até comentou isso. Acabou a credibilidade. É, era isso. Eu voto é no Tele Santana. É no Tele. Não, Tele e só uma menção aqui, por favor. Arruma um lugar para o Zé Carlos aí, do Cruzeiro. Arruma um lugar para ele. Mas eu vou de Tele. Aqui eu vou até pedir, quero pedir desculpas aqui, mas vai para substituir por enquanto, mas o nosso time ficou assim, então... O cover do Tele. O Levir virou o cover do Tele, não. Coloca ninguém, é o Tele, pô. Pois é, mas olha só, então o time ficou Dida, Nelinho, Luizinho, Roberto Perfumo e Nonato, Toninho Cerezo, Tostão, Dirceu, Reinaldo, Ronaldinho, Eder e técnico, Tele Santana. Seis a seis de novo? Seis a seis, assim como o Grenal. Um, dois, três... Seis a seis, assim como o Grenal.